Olá, seja bem-vindo. Vamos observar hoje os resultados da Copasa, ok? Começando aqui primeiramente com um pouco do histórico, do valor da ação. Nos últimos 12 meses aqui, a partir de final de outubro de 2022, 31 de outubro, as ações estavam valendo R$15,36 e, último valor aqui, R$15,89, um leve crescimento aqui de 3,5% ou R$0,53. Se nós considerarmos do começo do ano, primeira semana do ano agora, janeiro de 2023, estava valendo R$15,29 e, com base no último valor, R$15,89, leve variação de 3,9%, 0,6 centavos por ação. Pela parte gráfica aqui, começo do ano, a gente observa realmente isso, R$15,00, ela teve uma alta relativamente expressiva até o final do mês 6, comecinho do mês 7, e, desde então, começou uma correção aí, possivelmente, com base nos resultados do 2T23, né? Então, ela teve correção, porém, o ponto positivo, né? Ah, mas o valor da ação não mudou tanto. Ela costuma pagar dividendos, né? Então, isso é incorporado ao valor, ó, 23 do 3, R$0,99, 22 do 6, R$0,33 e, aqui, 22 do 9, R$0,33, o que acaba aí, realmente, agregando valor, né? A gente pode afirmar, mas a ação não cresceu de um ano pra cá, setembro, outubro aqui, a ação não teve crescimento, aí não teve evolução. Mas, com os pagamentos dos dividendos, isso acaba se agregando ao valor, ok? Um pouco mais longe aqui, vamos ver, ó, realmente tem um histórico aqui bem grande de dividendos, né? Essa faixa de preço aí, de R$15, ela se iniciou aqui em 2018, um pouquinho antes aqui, né? 2017 e, indo um pouco mais além aí, 2016, 2015, uma baixa aqui, R$3, para R$3 o valor da ação. E, desde então, ela cresceu e manteve aí essa faixa de preço de R$15 a partir de 2017, né? Então, vamos aos resultados aqui, ó. Primeiramente, base anual e, segundo, base trimestral. Mas, vamos aqui primeiro. Margem EBITDA, 3T22, 31,8 para 36,7, 3T23. Variação de 15%, margem bruta 37,9 para 40,8, 7,5% e a margem líquida de 14 para 23,3, 66,2%. Receita líquida de 1,6 bi para 1,8, aumento de 15,8%, lucro bruto 615 mil para 765, aumento de 24,4% e EBITDA de 515 para 688,7, aumento de 33,7, tudo na base anual aqui, ok? Terceiro trimestre 2022 com terceiro trimestre 2023. Lucro líquido 227 para 437, aumento de 92,4%. Excelente. 2T23 para 3T23, agora na base trimestral, ok? Margem EBITDA passou de 29,6 para 36,7, aumento de 23,9%, margem bruta 36,7 para 40,8, 11,1% e a margem líquida 13,9 para 23,3%, aumento de 68,1%. Bom, tanto na base anual quanto na base trimestral, os resultados apresentaram um crescimento aí, consistente, interessante. Então, vamos passar aqui para a receita líquida de 1,7, 1,8 bi, arredondando, para 1,877, um leve aumento aí de 4,3%. Lucro bruto 660 para 765, 15,9%, EBITDA 532,000 para 688, 29,3% de crescimento e o lucro líquido de 249,000 para 437, também aí, apresentando anualmente, tanto na base anual quanto na base trimestral, 75,4%. Números interessantes em crescimento. Analisando agora os 9 meses, 9 meses 2022 com 9 meses 2023, janeiro até setembro. Então, vamos lá. 9 meses 2022 contra 9 meses 2023. Margem EBITDA 31,7 para 35,1, aumento de 10,9%. Margem bruta de 37,3 para 40,8, aumento de 9,5% e a margem líquida de 12,5 para 18,9, 51,1% a mais. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe seu like e curta o vídeo, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Muito obrigado. Receita líquida 4,5 bi para 5,4, aumento de 17,9%. Lucro bruto 1,7 para 2,2, aumento de 29,1% e EBITDA 1,4 para 1,8, aumento de 30,7%. Lucro líquido 575 para 1 bi, crescimento de 78,1%. Bom, a gente vê resultados bem consistentes aqui, né? Muito interessantes. Lucro por ação 3D23 ficou em R$1,15. Lucro por ação 12 meses 3,4, R$3,40. Preço da ação, considerando aqui para os cálculos, R$15,89. E assim nós temos um PL nos últimos 12 meses de 4,68. Muito bom PL. Normalmente eu falo, né, que eu acho interessante um PL abaixo de 10. Um PL abaixo de 5, numa empresa que está dando lucro, é mais interessante ainda. Preço por valor patrimonial, R$0,77. Com o valor patrimonial por ação de R$20,75, que diga que a empresa pode estar descontada aí, né? A gente está pagando aí R$15,89 por algo que de acordo com o valor patrimonial vale 20. Então a gente está com desconto aí. Número de ações 2T23 para o 3T23 não houve variação. Valor de mercado de R$6 bi. E finalizando aqui, dividend yield, últimos 12 meses, 10,5%. E o resultado financeiro líquido foi positivo em R$92.000. Bom, os números parecem nada trágico aqui em relação aos números. Vem apresentando crescimento, observando sempre o gráfico, né? Resultados bons, porém a gente tem que sempre observar os gráficos para ver como é que está a tendência da ação, né? Se ela está em tendência de alta, tendência de baixa, para nós procurarmos sempre um ponto de entrada aí mais favorável, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a CSMG, Copasa. Se você gostar, por favor, deixe seu like. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima.